Vai sair a ponta aí, Edu, ó. Ilha dos Valadares. Ponte dupla aqui, deve entrar carro, vai e vem. A igreja. Parece um navio a igreja. Tremendo tudo essa base aqui. Parece que não vai o troço. Tremendo tudo essa base. Tremendo tudo essa base. Tremendo tudo essa base. Tremendo tudo essa base. Tremendo tudo essa base.